Oi, pessoal. Boa noite. Hoje nós temos uma live especial. Estou esperando aqui o palestrante, nosso convidado de hoje, o Jefferson. Logo, logo ele aparece aí pra gente começar o nosso assunto. Hoje, aí o Jefferson chegou. Hoje o nosso assunto vai ser sobre emagrecimento, alterações metabólicas no emagrecimento. Olá, Jefferson. Tudo bem? Bem demais. E você? Boa noite. Boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Nada, que isso. Prazer, inclusive. A gente não se conhece, né, pessoalmente. Eu só sei do seu trabalho brilhante aí pelas redes sociais. Sim, sim. Prazer. Muito bom. Obrigado pelo convite, verdade. Acho que vai ser um bate-papo rico aí pra todo mundo, com certeza. Eu que agradeço. Bom, Jefferson, você também é nutricionista, né? Professor também, dá aula em controlização, palestrante. Tem um amplo currículo aí em diversas áreas da nutrição. Isso aí. Então, eu tô inserido, né, no meio. Eu atendo aqui em Brasília, então tenho a prática clínica desde que eu não me formei. E, enfim, algumas pós-graduações, nutrição clínica, nutrição esportiva, todo o básico, digamos assim. Essa bagagem, né? É. Enfim, e bioquímica é um negócio que a gente... Foi o tema que você propôs, né, Jéssica? Queria falar um pouquinho mais de bioquímica? Sim. É um tema que muita gente tem muita dificuldade, muita dúvida, muita angústia, porque talvez na faculdade não é abordado da forma mais didática. Enfim, e aí a gente... Eu não aprendi bioquímica direito na faculdade. Também não. A gente é muito matura no começo, né, Jefferson? No começo a gente acaba não conseguindo interagir, conectar a bioquímica com a prática clínica. Isso vem sendo conseguido ao longo dos anos. É natural. E, realmente, a gente precisa focar mais, eu acho, em bioquímica, porque aí que a gente consegue entender, né? Cada link com a doença, com a prescrição nutricional e por aí vai. Eu sou suspeita a falar, né? Mas, pra mim, a bioquímica é fundamental. Sim, não tem como dissociar a bioquímica, a fisiologia. Hoje a gente fala de imuno, enfim, de microbiota. Não tem como dissociar tudo, né? Exatamente. Vamos começar, então? Vamos. Eu acho que o foco seria falar primeiro desse processo de engorda, né? Como é que a pessoa engorda, qual é o estímulo pra isso, como isso acontece, etc, né? Sim, sim. Vamos lá, então. Você quer ir conduzindo ou eu vou falando e você... Vamos lá, vamos falando. A gente vai conversando, a gente vai pontuando aí os pontos e vamos lá. Maravilha, maravilha. Pensando, então, em processo de engorda, a gente tem todo um superávit calórico, né? Umas calorias aí acima do que a pessoa necessita ao longo do dia, né? Não teria como a gente ser ao contrário, né? É claro que nós temos condições genéticas também que são importantes, polimorfismos, que também pode entrar nesse caso, né? Mas, de modo geral, quando a gente tem calorias acima do que é necessário, que a gente consome, a pessoa vai engordar, né? E não é um processo, né, Jefferson, que é de um dia. São meses, semanas, anos. Isso vai sendo construído ao longo de um tempo, né? Total, total. E, Aline, quando você fala pra mim de superávit calórico, só me vem à cabeça a primeira coisa, a qualidade alimentar. Então, porque quando a gente fala de superávit calórico, a gente tá quase que naturalmente falando de industrializados, de fruta processada, etc. Porque comendo comida de verdade, no alimento, que a gente fala, é muito difícil ter superávit calórico, né? De forma natural, digamos assim. E aí, assim, começando a conectar, eu, particularmente, já tenho muita dificuldade de só ficar em bioquímica. Então, a gente fala de fisiologia, de tudo, né? Claro, sempre, né? Sempre estamos conectados. Sim. E começando, eu acho que eu também gosto sempre de dar uma pincelada em como o intestino mexe nisso tudo. Tem um ponto que eu acho que é sensacional, porque se a gente pensa na qualidade alimentar, e a gente pensa nessa qualidade alimentar, além de superávit calórico impactando esse organismo de forma crônica, só da escolha alimentar errada, de comer mais industrializado, já tem alterações, eu diria agudas, porque elas acontecem em dois, três dias na microbiota, e aí que a gente tem aquele perfil de microbiota, que a gente fala que é a microbiota do obeso, né? Exatamente. Então, que é uma microbiota que ela tem algumas características. Primeiro, ela fermenta muito, no sentido de produzir muitos ácidos gráficos cadeia curta, só que alguns especiais. Então, porque sempre que a gente fala de intestino, a galera, ah, o ácido gráfico cadeia curta é maravilhoso, mas... É, o butirato. É, o butirato é maravilhoso. Agora, os outros, eu até tenho uma tatuagem dele ali, olha só. Olha só! A tatuagem dele aqui. Uau, isso que é paixão! É, o butirato, ele é maravilhoso. Agora, o obeso, esse que é o negócio, ele tem um intestino que fermenta muito o acetato do propionato. Então, esses ácidos gráficos cadeia curta, a gente já vem pra bioquímica, a gente tem que lembrar que eles são ácidos gráficos. Então, eles entram pra corrente sanguínea, e eles viram um substato energético no fígado, e aí, se é excesso, eles vão ajudar a fazer aquela estatose hepática, aquela gordura no fígado que tá ali, enfim, se acumulando, né? E só um segundo ponto dessa parte de microbiota, pra também não fugir muito do tema, a microbiota do obeso, ela tem uma grande característica, que ela interfere bastante via um fator chamado FIAF, que é o Fast Industry Adipose Factor. Ela impacta bastante na via bioquímica de distribuição da gordura pelo corpo. Então, a gente tem aquele processo, né? Comer a gordura, ela vai, enfim, vai ser absorvida, vai pro fígado, vai ser distribuída, e aí o quilomícola, que vai distribuir essa gordura, ele distribui via um estímulo da LPL, né? Ali pra proteína da lipase, ela que vai tirar essa estriacilucerol do quilomícola, vai distribuir pro músculo, pro tecido de pouso, etc. E a gente tem esse FIAF, que é um fator que ele, teoricamente, ele inibiria o inibidor, ele é um inibidor da LPL, na verdade. Aí, quando eu tenho uma microbiota desbiótica, esse FIAF, ele fica baixo, e aí a LPL age muito. Ou seja, ela tira muito, muita gordura, o celular desse quilomícola, e bota forçadamente pra dentro do músculo, e do hepatócito, e do tecido de pouso. E aí vem o processo. Que piora, né? É, então assim, aí tem até uma coisa que a gente falou que vai abordar no futuro, né? A questão da resistência à insulina. Daí a gente começa a entender que, assim, a resistência à insulina, ela tem um papel, pelo menos pelo ponto de vista, não sei o que você acha, até de proteção fisiológica no começo do processo, né? Exato, sim, concordo. Porque, assim, eu dou... É acumulativo. Acumulativo. Claro que a gente pode melhorar a composição da microbiota hoje, né? Não tem que voltar lá atrás, nem tem como. Mas a gente consegue retornar, consegue melhorar, mas é um aspecto que a gente tem que pensar desde o bebezinho. Então, como a gente conhece muito bem hoje isso, é fundamental a gente tentar começar lá no bebezinho, fazer certo. Né? Porque a gente não consegue mudar o nosso, mas, assim, tão eficientemente, né? Sem dúvida. Mas é um ponto a ser observado, né? E o quanto que industrializado altera isso, xarope de glicose, excesso de açúcares, enfim, refinados e por aí vai, né? É, total, total. E, assim, bem o que você falou, o período de 13 anos é o principal determinante da microbiota saudável para o resto da vida, digamos assim. Lógico, sofre inútil as interferências, mas esse período é o mais crítico, digamos assim. É, e aí a gente vê como esse intestino, ele pode ter uma característica obesogênica, mexendo na fisiologia e na bioquímica de como a gente responde aos alimentos, né? Então, nesse caso, favorecendo um ganho de peso, favorecendo um acúmulo, por exemplo, em excesso de ácido graxo, que aí entra a resistência do link que a gente estava falando. Então, esse LPL, que é a proteína, a lipoprenilipase, que tira o ácido graxo e força ele, porque está em excesso para dentro do músculo, esse músculo não está tendo demanda. Aí vem aquilo que você falou, do excesso calórico pela demanda. Não está tendo a demanda necessária. Então, e ele não consegue oxidar essa gordura de forma completa, né? Aí sobram ceramidas, sobram diacicliceróis, que aí eles vão corroborar com o processo de resistência à insulina, né? E aí, até quando eu, sempre quando eu falo em resistência à insulina, eu gosto de pontuar essas duas coisas, né? Nós temos dois tipos básicos, né? De resistência à insulina. Ou seja, o central, que seria o hepático, ou o periférico, que seria aí no adiposo, no músculo, que são dois tipos diferentes, né? Eu até costumo brincar assim, o que veio primeiro? A resistência à insulina hepática, central, né? Ou, pra mim, é a central também, né? É a hepática. Ou, de repente, a periférica. Tem pessoas aí que são a favor da periférica, né? É aquela história, o que veio primeiro é galinha ou ovo, né? Mas, pra mim, é como você falou, essa questão do quilomícron, de levar essa gordura até o fígado. Então, dá pra entender muito mais o quanto isso interfere, talvez, principalmente, inicialmente, pelo menos, né? No fígado. E aí, começa todo aquele processo de uma esteatose hepática, como você falou. E aí, vai gerar uma resistência à insulina, uma produção maior de glicose, pela gliconeogênese, glicogenólise também, enfim. Isso vai aumentar a glicemia do paciente até, né? Então, e depois, claro, com excesso de calorias e a entrega também de ácido graxo que fica sido adiposo, vai acabar piorando também essa resistência à insulina periférica também, né, Jefferson? Não, é bem isso que você falou. E aí, quando você imagina, Aline, que vem, primeiro, excesso calórico. Então, é excesso de energia sobrecarregando aquele fígado. E aí, a gente tem ácido graxo não sendo oxidado de forma completa. E junta isso com a inflamação, que também bloqueia a ação da insulina. Então, são os dois fatores principais. E no fígado, ele é o primeiro aceptor, né, das coisas que vêm do intestino, digamos assim. Então, do LPS, das bactérias, ou de, enfim, de tudo isso. Aí, junta a inflamação com o excesso calórico. A insulina não consegue agir nesse fígado de forma alguma. E ela, no fígado, ela inibiria a glicogenólise, a gliconeogênese, pra controlar a glicemia. Aí, é o bolo feito pra diabetes e pra evoluir, né? Então, não consegue inibir a produção de glicose. Não consegue jogar mais glicose pra dentro do músculo, porque ele tá cheio. Aí, a glicemia dispara. E aí, vai só agravando, porque vai... Tem duas vias, né, como você falou. O fígado produzindo um monte de glicose. O músculo adiposo não capta. Vai ficar onde? Na circulação, né? E a glicemia do paciente começa a levar. É claro que, no primeiro momento, até como você falou, no sentido de resistência à insulina... A insulina sobe. Exato. Sobe. Então, pra tentar contrabalancear esse ponto, né? A insulina sobe. Pra tentar vencer essa resistência à insulina. Mas chega uma hora que não dá conta, né? O pâncreas não consegue mais superproduzir essa insulina. E a pessoa, infelizmente, acaba ficando aí diabética. Claro que não é do dia pra noite. É um processo crônico. Se, de repente, a pessoa descobriu essa resistência à insulina. E ela, de repente, fez emagrecimento, uma dieta completa, exercício físico... Isso pode ser revertido, né, Gerson? Nossa, total. Tanto pela mente. Mas se continuar assim... É aquela tirinha, né? O povo fala assim, o médico fala... Então, fulano, você tem uma doença, assim, assim, assado, mas tem que mudar o estilo de vida pra ficar... Pra melhorar aí. Nossa, então eu vou morrer. É assim que isso. Então, infelizmente, né? Tem que mudar totalmente o estilo de vida. E tem pessoas que levam... Engraçado, né, Gerson? Tem pessoas que falam assim, ah, mas tal pessoa tem obesidade, tem sobrepeso, mas os exames bioquímicos são perfeitos. Será que... É isso mesmo, né? Será que no futuro isso não vai ser alterado, de repente? Vai chegar uma hora que vai dar ruim, né? E assim, nada contra, gente. Não é que nós somos contra pessoas que são obesas. Imagina, de novo. Falando de saúde. Não é nada disso. Porque eu já escutei muitas pessoas falando assim, ah, mas então o obeso saudável existe e tudo bem, pode ser obeso. Não. Não pode. Ele pode não ter alterações... Agora. Agora, mas no futuro ele terá. Ah, e se ele quer ser obeso, tudo bem, sem problemas. Mas que ele tenha ali uma resistência à insulina, que ele terá uma resistência à insulina, ou um processo de inflamação, ou um processo de diabetes, ele terá. Se ele não tá alterado, ele terá. Ele não tá com os exames clássicos alterados. Mas se você, às vezes, pega uma PCR, que não é tão clássico, já tá alterada. Até um exame, eu não sei se... Porque eu gosto muito dele, pra ver essa questão de resistência à insulina central, que você falou, começando a nível de fígado, que é o índice Matsuda. Já ouviu falar dele? Não, esse não. Pois é, olha que interessante. Conta. Vamos fazer o nosso bate-papo. O índice Matsuda, ele pega... A mesma coisa do Romier, então a curva glicêmica, a curva insulina, que é a área sobre a curva. Só que, na verdade, o Romier, ele pega o basal, desculpa. O Romier, ele pega a razão entre eles basal. O índice Matsuda, ele pega, além do basal, ele pega a área sobre a curva da insulina, da glicemia. Então... Que interessante. Eu até falo de um... Então, ele tende, digamos assim, a alterar primeiro, porque você meio que... Não faz sentido. É um paralelo que eu falo, pra explicar pra galera, é como se, assim, eu tenho um carro e eu quero testar o amortecedor do carro. Eu não vou testar numa pista plana. Sim. Que é, por exemplo, quando eu tô em jejum 12 horas, eu tô no plano, eu tô sem... Eu tô ali na minha homeostase. Aí eu vou lá e dou um desafio, que é a mesma coisa pro carro, botar um buraco pra testar esse amortecedor. Eu dou um desafio, dou a glicose 75 gramas e vejo como é que... Como responde. Então, parece... Esse índice é interessante, parece que ele altera primeiro do que o Romier, do que a insulina, enfim. Então, é algo que eu acho bem... Olha que interessante. Muito bom. E dá pra fazer, assim. E ele, de repente, no sistema público de saúde, vai pedir o quê? Glicemia e só, às vezes, né? Então, fica difícil mesmo de conseguir avaliar essa pessoa com um exame. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, caminhando, né? A gente falou dessa questão do superávit calórico, que é fato que vai gerar esse quadro de ganho de peso e tudo mais, junto com a questão inflamatória que corrobora para que a célula não consiga oxidar tudo isso de forma adequada. E ainda, ali, mais uma vez, não consegue dissociar as coisas. Quando a gente fala de um quadro alimentar de muito industrializado, ele normalmente é carente em nutrientes. Vitaminas, minerais, etc. Perfeito. Não é exatamente. Porque é difícil você comer comida boa e você... Como você disse, né? Vamos supor, comida in natura, feita em casa, você ter um superávit calórico. Então, normalmente, é junk food, tranqueirinhas, salgadinhos, etc. E, realmente, a quantidade de vitaminas e minerais é baixíssima. Justamente. A ansiedade, né? O sódio é um mineral. É, tem as exceções, né? Mas, aí, quando você pensa nisso, por que me veio isso à cabeça? Porque toda a cascata de utilização desses substratos energéticos para realmente virar ATP e tudo mais, depende de micronutriente. Então, né? Se a gente pega um paciente com uma anemia, se a gente pega um paciente que é clássico também, hoje a gente tem até anemia da obesidade, né? Sim, super. No processo inflamatório. Então, a gente pega falta de ferro, a gente pega, enfim, falta de complexo B, vitamina B. Vitamina B. Além dele comer muito e estar inflamado, a energia que vem ele não consegue utilizar, ele não consegue levar para a mitocôndria, ele tem disfunção mitocondrial que normalmente é sedentário, falta coenzima Q10, falta tudo. E aí ele não consegue utilizar, aí vai só estocando, só estocando, só estocando, vai indo para a válvula de escape que é o tecido adiposo, né? Cada vez mais. Isso muitas vezes são anos, né, Jefferson? Anos e anos de uma alimentação inadequada, que realmente acaba, infelizmente, levando aí o sobrepeso, obesidade, como você disse, né? Resistência à insulina, etc. Então, nesse caso, a gente tem uma lipogênese, né? Então, eu vou ter um aumento aí desse tecido adiposo, de modo geral, em lugares, vamos dizer assim, naturais, que seria o tecido adiposo, ou em lugares ectópicos, né? Que são fora do adiposo, que seria até pior, até se a gente for pensar de fato, né? No fígado, de repente, como você bem pontuou, e até em outros locais, é que não seria tão interessante a deposição dessa gordura. Até no músculo, né? A gente tem situação mais gordura no tecido muscular e que atrapalha o funcionamento desse músculo. Então, sempre vai ser ruim, né? Esse excesso de gordura. E aí, tem dois pontos, né? Tem a hipertrofia, não é muscular, né? Mas dessa célula adiposa... Adipositária. É bom pontuar, né? E a hiperplasia, né? Então, a gente vai ter o número de células aumentadas e números do tamanho também dessa célula, que vai ser aumentado também, né? Então, o adipócito aumenta de tamanho e de número também. Isso é... E ali, isso é muito importante, porque acontece. A hiperplasia e a hipertrofia, se a hipertrofia consegue reverter quando ele emagrece, a hiperplasia não. Então, o número de adipósticos, ele fica ali. E por isso que é mais uma coisa que favorece para o efeito sanfona, né? Total. Ele está prontinho, ele está quietinho, o seu adipóstico, mas você bobeou, pronto. Ele volta, ele enche de novo, né? Então, complica. É, fica mais... Enfim, fica mais susceptível, né? Fica mais difícil, exatamente. Com certeza. Sim. Bom, então, falando já dessa questão de ganho, né? De peso, como que acontece, da resistência à insulina. E lembrando que resistência à insulina, como a gente comentou, pensando na resistência à insulina periférica, a gente tem um ponto da não captação de glicose, até mesmo por não ter uma sinalização do GLUT4 eficaz, nesse ponto, né? Sim. Já a central seria uma questão aí nas vias da produção de glicose, gliconeogênese, principalmente, que vai estar exacerbada. E, Aline, eu gosto... Assim, a insulina não tem como falar do processo de ganho de peso e de emagrecimento sem falar dela, porque ela é o ponto central, né, no processo. Eu gosto muito de ressaltar também o papel dela no cérebro, que, inclusive, é gerar saciedade. Esse é um dos grandes papéis dela. E aí, você imagina esse paciente que tá ganhando peso, que tá desenvolvendo resistência à insulina. Ele vai perdendo o controle da saciedade, não só via leptina, mas via também a ação da insulina no cérebro. E tem outro ponto, que a insulina no adipócito, além de captar glicose, ela bloqueia a lipólise, né? Então, se esse adipócito tá resistente à insulina, além dele... Só que, assim, ele até capta. Ele continua captando, né? Isso é um processo diferente. Mas ele não tem o bloqueio adequado da lipose. Então, ele continua liberando ácido graxo e a gente pega aquele paciente com a glicemia alta e com ácido graxo alto. Então, o sangue dele tá entupido de substrato energético, né? E aí, que é o perigo desse paciente, de repente, ter uma exacerbação pra um infarto, uma embolia pulmonar, um AVC e por aí vai, né? Sim. O excesso desse ácido graxo na circulação também não seria algo interessante, né? É, ele fica até com sangue viscoso, né? Sim, claro. Até quando você faz a coleta pra coletar e fazer toda aquela avaliação, né? Enfim, dos parâmetros aí plasmáticos, você consegue ver a diferença, né? Como o sangue, ele é mais cheio de gotículas, às vezes, de gordura. E é muito comum. Ah, pega o paciente com triglicerídeo altíssimo, né? Altíssimo, altíssimo. E o nosso controle, pensando nesse paciente, vai ter que também pensar em restrição de gorduras saturadas, por exemplo, né? Nesse aspecto. É, tem que pensar no contexto todo, né? Inflamatório, no contexto da restrição calórica. E, assim, até é bom reforçar pra todo mundo que está assistindo, a restrição calórica, ela tem que existir. Ela é o básico, né? Não é só ela que resolve, mas tem que existir. Isso aí não tem muito pra onde fugir. E como você falou, colocar vitaminas, minerais, fibras, isso tudo vai ser um combo. Vai ser importantíssimo. Mas a restrição calórica, ela tem que existir. E aí tem vários tipos de restrições calóricas, né? Seja low carb, jejum intermitente. E tem de tudo. E por isso que tudo emagrece, né? Tudo há dois, três meses emagrece. Agora, assim, o que é mais saudável? O que é que leva a uma mudança de hábito? O que é que leva a uma mudança metabólica mais sustentável? E o que é que nutre realmente, né? Você pega um obeso desnutrido, que é meio paradoxal pra galera, e aí você tem que fazer a restrição calórica, mas tem que entupir de nutrientes pra corrigir as caixas nutricionais. Acho que esse é um dos grandes desafios do profissional. Exatamente. E aí, pensando nisso, então, sempre vai ter que ter um déficit calórico, alguma estratégia pra redução dessas calorias, porque a gente vai tentar, então, gastar, né? Então, oxibir, fazer a lipólise desse adiposo, quebrar esse adiposo. E não é só a lipólise, né, Jefferson? A gente tem que fazer a lipólise e depois também a oxidação desse ácido graxo. E tem pessoas que acabam confundindo isso, né? Até artigos científicos são mais tendenciosos e confundem a gente, né? Sim, é. Esse processo é bom, é sempre bom diferenciar bem claramente esse processo de emagrecimento, né? Então, quando a gente fala de emagrecimento, é lógico, diminuição da gordura. Só que, primeiro, ela tem um primeiro passo que a lipólise, que é tirar essa gordura da adiposta e jogar no sangue. O que eu diria que é relativamente mais fácil. Sim. O grande problema é jogar ela pra dentro do músculo e fazer ela sumir, né, sair na forma de... Até cria a lipólise e faz isso, né, Jefferson? Justamente. Quebrar dá pra ver. Justamente. Não, toma uma cafeína, toma um susto, qualquer coisa que aumentar a adenalina, que aumentar a cortisol, vai fazer lipólise periférica. Quebrar é fácil. E aí tem pessoas que se confundem, né, porque até quando vão em clínicas de estética, nada contra também, né? Mas acabam falando isso, né, uma massagem modeladora, uma criolipólise, criofrequência. O que eles vão fazer, de fato, é só quebrar, né? Quebrar é algo que nem isso faz, né? É, no máximo. Assim, se no máximo fizer, vai ser uma quebra aí de ácido graxo, de triacilglicerol, na verdade, né? Mas... E ainda falam que vai sair no xixi, né? Desculpa, não entendi. Não, e eles ainda falam que vai quebrar e vai sair na urina. Isso que é pior. Não, e falam assim, não, mas essa criolipólise, ela vai fazer uma morte celular. Tudo bem que mate o adipóstoli, mas concorda que, mesmo assim, esse ácido graxo, ele não sai no xixi, ele não vai sair na transpiração, não vai sair de mani... Vai ficar no seu sangue ali. Ele vai ter que... E com certeza vai ser realocado. Vai ser realocado. Então tem que queimar, tem que oxidar, tem que pegar esse ácido graxo, seja pela, como você disse, Pela ecafeína, pelo exercício físico, pelo déficit calórico, são vários pontos... Pelo jejum. Pelo jejum, perfeito, pra conseguir depois pegar esse ácido graxo, ele vai lá pra mitocôndria pra ser oxidado. É, esse é o ponto chave. Então, assim, aumentar a lipólise é tranquilo, é relativamente fácil. Agora, aumentar a beta-oxidação, aumentar realmente o gasto calórico, assim, aí tem justamente dois pontos. Um, ou você gera déficit diminuindo a alimentação e fazendo com que o corpo... Porque o corpo tá gastando, eu sempre falo que é, né, ele tá gastando 12 mil calorias, se você comer 1.500, ele tem que tirar as 500 do que você tem estocado. É, ele vai tirar de onde você tem estocado. Ou você, se você tá comendo a mesma coisa, tem que aumentar o gasto. Aí que entra... Ah, nós temos que fazer tudo junto, né, o ideal das contas, é uma quantidade de risco. Até pensando em uma questão metabólica do mundo, que é importante. Então, se possível, fazer os dois juntos, aí seria mais interessante, né, a dieta, a restrição calórica e o exercício. E aí, pensando nisso, Jefferson, se de repente eu fizer um déficit calórico, reduzir calorias, mas com uma dieta, assim, com alto teor de carboidratos, por exemplo, mesmo assim, a gente consegue emagrecer, né, não tem esse teor de essa angústia, nossa, carboidrato em excesso. Lógico que a gente sempre vai tentar balancear de maneira adequada, não tô falando em colocar 90% de carboidrato, mas não é aquela questão, assim, de o carboidrato ser o grande vilão da história. Não, a insulina é, do mesmo jeito que a gente falou tanto da insulina, aí o povo, não, porque não pode subir a insulina, porque ela é, não, ela é sensacional, ela é principalmente maravilhosa quando ela consegue agir, e quando você consegue oxidar o que ela tá botando pra dentro da célula. Então, acho que o grande ponto que você citou aí da questão de high carb, low carb, que já entra nessa discussão, é que assim, talvez pra maioria das pessoas, quando há resistência à insulina, seja um pouco mais interessante, controlar o carboidrato, não cortar, mas controlar, porque ela não tem uma capacidade plena de oxidar esse carboidrato, então assim, seja controlar e a atividade física também vai ajudar a melhorar a sensibilidade. Agora, se ela está acima do peso, mas não tem resistência à insulina, pelo menos periférica, ela consegue oxidar o carboidrato, então pode estar mais alto na dieta, que ela vai conseguir oxidar tranquilo e não vai ter problema, né? Exatamente. Não tem que ser no carb, né? Dieta cetogênica, não tem necessidade disso, a gente consegue controlar, claro, e carboidratos bons, né gente? Não vai ser chocolate, não vai ser Kit Kat, enfim, carboidratos de boa qualidade, que tenham fibras, que tenham vitaminas, então raiz mesmo, Então batata doce, cará, grame, por que não, né? A abóbora, mandioca, tanto carboidrato bom, né? Mas enfim, a gente tem que pensar nessas estratégias também, né? Sim, senão não é sustentável, senão já dá aquele emagrecimento que o Valentim, colega, ele sempre fala muito bem que não é emagrecimento, é apodrecimento, a pessoa perde peso, até rapidamente ali, só que com mais deficiência adicional, com mais disfunções hormonais por conta disso, aí você vê uma tireoide que para de funcionar, você vê hormônios sexuais caindo, o metabolismo baixando, e aí ela reganha, e vira aquele... Perde proteína muscular, e aí fica cada vez mais difícil da pessoa conseguir recuperar essa proteína muscular, baixa o gasto basal, então é complicado mesmo, tem as outras. Sim, então assim, a gente tem que lembrar que comida é muito além de macronutriente, né? Então a galera, ah, vou comer o carboidrato tal, você vai comer comida, alimento, aí lá tem carboidrato, mas tem vitamina, tem fibra, tem compostos bioativos, e tudo isso é que vai corroborar com o emagrecimento, por isso que a gente começou falando de intestino, né? de inflamação, de tudo isso, né? E não quer dizer que é aquela microbiota do magro, né? Que a gente escutou a falar com o Magro, não é isso, hein, gente? Não vai me confundir as coisas. Não, pelo amor de Deus, credo. Não tem nada a ver. Não, é outra história, né? A gente tem como melhorar essa microbiota, mas de maneiras muito melhores, né? Em relação a isso. Perguntaram aqui, Jefferson, até passou aqui uma perguntinha que eu achei interessante, em relação à questão do consumo de lipídios em excesso, a gente falou do carboidrato já, né? Mas em relação a proteínas e a lipídios, a gente sabe que tudo que for insuperável pode gerar um excesso de peso, e aí nós temos alguns aminoácidos que podem ser convertidos em acetil-CoA que podem virar gordura. Mas já foi estudado em algumas, é bem curioso isso até, né? Já foi estudado em alguns trabalhos, né? Que você colocou lá 400 calorias a mais, 500 calorias a mais do que é necessário com proteína e a pessoa não engorda, né? Sim. Então tem esse ponto também, a proteína pode gerar gordura? Sim, mas talvez não tanto é mais difícil. Sim, sim. Ela tem todo um fator térmico, né? Então é, por mais que você coma, ela demanda mais energia para ser metabolizada, o corpo tem vírus de excreção ali do excesso proteico mais fácil, né? A gente envia urina e tudo mais, então assim, é bem mais difícil, é bem mais difícil. Você não pega pessoas engordando, ganhando peso, nem porque comer muita fruta, a gente já fala da frutose, e nem porque tá comendo muita proteína. E dá saciedade demais, né? Não tem como você comer muita proteína que dá muita saciedade e acaba que você não consegue. Proteína é de boa qualidade, fica difícil mesmo, né? Sim. com isso que é interessante, colocar proteína na dieta da pessoa que quer emagrecer. Vai dar saciedade, efeito térmico, ajuda na construção muscular associada a um treino de, enfim, de força. Então, seria interessante, esse aspecto. Total. A gente pega, por exemplo, a base do tratamento, por exemplo, a estatose hepática, que tá envolvida nesse processo. Faz parte, ajuste proteico, ninguém fala de tocar proteína lá no alto, mas aumentar, se é um consumo baixo, faz parte do tratamento, né? Faz parte. É importante, então, exatamente, não é, também, esse é um ponto importante que você falou, não é colocar proteína em alto, 3 gramas por quilo. 3 gramas de proteína por quilo de peso. Uma que vai levar também a desbiose, que é um assunto que você falou lá no começo, também não seria interessante, né? E a gente não vai conseguir oxidar essa proteína. Tudo que for em excesso, vai virar ureia, ou, de repente, em excesso aí, superávit calórico, um pouco, pode virar gordura, né? Não, e ela não vem sozinha, né? A pessoa não come proteína, ela come carne. Então, vem a gordura da carne junto, vem toda a questão, né? Que, enfim, vem a caloria a mais, enfim, aí vem no contexto que a gente já estava falando. É, vem o combo. É isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de lipólise, então? Vamos embora. Show, depois a gente vai para a beta-oxidação e vai indo e voltando, né? Não e voltando, é um bate-papo assim mesmo. Show. Então, assim, sobre o processo de lipólise, é bom reforçar os hormônios que são necessários, que estimulam esse processo. Primeiro, a gente tem que falar que a insulina bloqueia a lipólise, esse é o papel bom, inclusive, dela, fisiológico, quando necessário, para fazer aquela flexibilidade metabólica. Quem não conhece o termo, busca no Google Termo, no Google Escolar, que vai achar artigos sensacionais falando do papel da insulina, de tudo mais. Então, temos a insulina que bloqueia, mas temos a adenalina, que aumenta essa lipólise, temos cortisol também, um dos principais, GH também e tal, mas acho que esses são os principais. E glucagon? Glucagon também, justo. Então, são os três principais que vão promover essa lipólise. Tem os hormônios que fazem isso e temos também compostos alimentares que ajudam, que ajudam, como a cafeína, é um deles, que ajuda, mas aquilo que a gente falou, não adianta soltar esse ácido graxo no sangue, sem ele ter para onde ir. Se o músculo está cheio, se não tem demanda, ele vai circular, inclusive a tendência é ele ir lá para no fígado, que é sempre... E até a empigada com a tequina 3 galato, do chá verde, também tem um certo potencialzinho ali para conseguir fazer uma lipólise, né? Sim. Mas, enfim, não é em pequena escala, mas ela consegue ter um papelzinho ali de fazer lipólise. Mas uma coisa é fazer lipólise e a outra é, de fato, oxidar, né? Sim. E a capsaicina, que eu gosto bastante dela. Ótimo! Capsaicina, boa! É, então é... A capsaicina, eu sou suspeito, que eu gosto dela, porque ela é um das poucas que consegue agir nos dois pontos, na lipólise e na beta-oxidação. É um dos raros aí, que realmente, eu ousaria falar que é termogênico, por mais que a magnitude de efeito seja pequena, né? Pequena? 30 calorias por dia, mas existe. Mas existe. É, diferente da cafeína, que já não é... Aumenta a lipólise, mas não age tanto. Então, são componentes que podem ajudar, mas... E uma coisa, eu fiz até uma pergunta ali, sua opinião. Porque a galera toma muito esses termogênicos, né? Que normalmente estimulantes, né, etc., pra aumentar a lipólise, pré-treino. Exato. Faz sentido, na sua cabeça, logo no momento... Você concorda que no pré-treino, ele já vai estimular a lipólise? Então, pois é. Esse é o ponto. No treino, é o momento que ele já tá com os hormônios na altura. Não vai causar nem cosquinha esse pré-treino. Pois é, é um negócio que a gente, a gente que, na docência e tudo mais, fica discutindo entre si. Talvez seria muito mais benéfico no momento oposto, né? Exato. Contanto que, lógico, não atrapalha o som, etc., mas no momento oposto. E, inclusive, assim, a gente tem que lembrar que quando a gente tá em repouso e em jejum, principalmente, né? Depois, pra solicitar alimentado, pós-pandial, a gente é muito mais oxidativo de gordura. Então, se nesse momento, nas outras 23 horas do dia, eu tô com déficit energético e tô soltando um pouquinho mais ali de ácido graxo livre, mas tô conseguindo oxidar por conta do déficit energético, talvez seja esse o restante do momento ideal. O momento. É verdade, concordo. Assim, na verdade, a cafeína, por si só, tem um efeito ergogênico, né? Então, nesse... Sim, é. Pensando na ergogênia, seria interessante. Agora, pensando em capsaicina, que tem alguns que tem capsaicina na composição, né? É, colocar pra trecho... Que faz suar, né? Não tem porquê, né? Faz todo sentido. Você vai conseguir já fazer a lipólise pelo treino. Pra que colocar algo que não vai fazer nem cosquinha ali, talvez? Pois é. Assim, tem estudos em modelo animal, por exemplo, com capsaicina, mostrando que no treino eles conseguem oxidar um pouco mais de gordura quando usam capsaicina. Só que assim, modelo animal, e oxidar mais gordura no treino, meia horinha, oxidar 5% a mais pra emagrecimento que vai acontecer no restante do dia, né? Talvez não tenha uma gordura de efeito tão grande. Não curta, né? De repente, aquela questão, né? Ah, se a pessoa faz questão de fazer um teste, por que não? Mal não vai fazer. Sim. Mas, enfim, é de você pensar. Mas eu, por exemplo, aí que vem pra prática clínica, eu não passaria um capsiato manipulado, que vai pagar caro, né? Talvez, nesse momento, enfim, pensando no emagrecimento, nessa questão. Concordo. Concordo totalmente, perfeito. E aí, esse seria o ponto da lipólise, então, né? Sim. Então, esse é o primeiro passo. Tem que soltar, tem que tirar esse ácido graxo lá do estadiposo e soltar pro sangue. Aí, depois, a gente chega no processo mais crítico, que é a beta-oxidação, né? Exato. Aí, o bicho queca. É, que é justamente não só o tecido muscular, mas todos os tecidos do corpo conseguirem captar esse ácido graxo, ele entrar no ciclo de Krebs e ser oxidado de forma completa, né? Eu acho que é bacana destacar, assim, que primeiro a gente tem que ter uma mitocôndria saudável, né? Então, e não só ela saudável, mas um número grande de mitocôndrias e também tem que ter essa mitocôndria conseguindo oxidar no sentido de tem que ter vazão. Então, é aquela questão, é uma represa, né? A mitocôndria, a represa é linda. Então... Eu falo isso em aula também, que é uma represa. Ah, é o melhor que tem. Então, a gente tá lá com... O rio tá vindo, ou seja, o ácido graxo tá vindo, a mitocôndria é a usina, na verdade, e do outro lado é a saída da energia, né? Que vai água, inclusive da água, até a água, a menor alergia possível, né? Com certeza. Então, se essa represa, se esse nível aqui dentro da célula da mitocôndria já tá cheio, não tem diferente de graduação. Então, assim, não tem como a água passar, forçar a saída. Eu tenho que ter o déficit, eu tenho que ter essa energia saindo, aí que entra a atividade física, entra toda a demanda energética, pra eu conseguir oxidar esse ácido graxo que tá indo pra mitocôndria, né? Perfeito. E aí, nesse aspecto, Jefferson, a gente tem algumas enzimas, tem até a carnitina, ali, né? Que tá associada, né? Carnitina com a multeutransferase. E aí, tem muitas pessoas que falam, puxa, mas então, carnitina é bom pra oxidar? Sim. A que a gente tem, a nossa mitocôndria, ela está associada com essa oxidação de gorduras. E aí, o pessoal fala, ah, então, brilhante, eu vou tomar carnitina. Simples assim. Simples assim. Simples assim, né? Aí, tem que combinar os dois, ó. Tem que fazer o raciocínio, a pessoa não tá fazendo o raciocínio, ela tem que juntar um que faz lipose e juntar um que tenha a carnitina pra aumentar a quebra e jogar e forçar pra dentro da mitocôndria. É isso mesmo. E na verdade, não tem como a gente ingerir, né, uma carnitina e essa carnitina que tá pra lá no potinho do suplemento, ele ir lá entrar na sua mitocôndria. Esse que é o problema. A gente não consegue fazer isso, né? Sim. E aí, infelizmente, não tem por que a gente usar L-carnitina pensando em oxidação de ácido graxo e emagrecimento que, infelizmente, não tem comprovação. Não tem como a gente utilizar isso de maneira que vá aumentar a expressão da nossa carnitina. Então, é algo que, infelizmente, não funciona, né? É, a gente queria que funcionasse, né? Adora isso. Isso é muito bom, né? Mas, infelizmente, não funciona na prática clínica e nem nos estudos. Enfim, não funciona, eu acho, em lugar nenhum, né? E o negócio que eu acho importante até falar, Aline, é a questão do... A mitocôndria, por mais que a gente tenha que ter essa demanda energética pra gerar esse fluxo, né? O ácido grafitando, ela oxidando e gastando essa energia, ela tem uma válvula de escape. Porque eu gosto muito de falar dessa válvula de escape que é a questão dos CPs, né? Que aí, sim, ao pé da letra é a termogênese. Isso ao pé da letra é a termogênese, né? E aí vai ter a ação da capsaicina, como você falou, também... Justamente. Por isso que a galera realmente sente esquentar, né? Porque realmente tá produzindo calor, né? E um paralelo que eu faço, as analogias de professor pra tentar simplificar a coisa, né? Imagina, vamos lá, analogia. Imagina que você tá num carro e o motor, né? O motor do carro ali tá consumindo combustível, tá produzindo movimento, só que ele também produz calor. Então a mitocôndria é do mesmo jeito. O tempo todo ela tá produzindo calor e produzindo movimento, ou energia química, enfim, mas tá produzindo energia, né? Quando você tá com o carro engatado, você acelera e ele anda. Beleza. Agora, quando você tá com o carro e você desengata, você consegue acelerar, ele não anda, ou seja, não precisa produzir mecânica, que seria, por exemplo, no caso do nosso, a gente não precisa produzir movimento, só que esse motor, se você ficar ali com o pé fundo, ele vai começar a esquentar, inclusive pode até estragar, né? Que é justamente o quê? Ele tá girando, só que ele tá produzindo calor, tá gastando combustível, mas não tá gerando movimento. É mais ou menos o mesmo raciocínio pra mitocôndria. Então a UCP, ela é justamente essa desacopadora de elétron, Então quando a mitocôndria já tá cheia, ou acaba escapando, né? Ela já tá cheia ali daquele gradiente, tudo mais, de ATP dentro dela, na parte ínter, ela, e tá vindo ainda energia, ela, poxa, tem que ter uma vazão porque eu não tô gastando, então tem que jogar o excesso fora. Aí que vem a UCP. Ela funciona como uma bomba de volta, né? Que transfere de volta esse íon hidrogênio pra fora, quando não tem mais oxigênio pra captar ele no final da cadeia. Só que ela produz calor térmico, né? Produz energia térmica. E aí esquenta. Uma boa analogia. Eu vou usar essa em aula, hein? Essa você mandou muito bem. Pode usar, não registrei não. E aí que eu acho, assim, bacana, por quê? O exercício físico, ele aumenta. Aí é um negócio interessante. Aí tem até biogênese mitocondrial também associada a isso, né? Pois é. O exercício físico, ele aumenta a biogênese e quando ele é, quando a gente fala dele principalmente de intensidade, né? De força ou de potência, ele até deixa a célula, por conta das adotações metabólicas dele, mais gastona de energia, né? Fica um motor bebedor. Mais potente. É. Agora, é porque você tem a potência e força, é uma analogia linda, maravilhosa. Sim. Agora, por outro lado, se a pessoa é um praticante de endurance, não falando mal de endurance de forma nenhuma, mas um maratonista de verdade, etc. A gente vê que o metabolismo dele é adaptado para o contrário, né? Então, ele vira um econômico. Poupador aí. Justamente. Inclusive, um dos mecanismos é via o CP. Ele começa a produzir, a expressar mesmo do CP, então, liberar menos energia térmica para otimizar a produção energética. Exatamente. Tanto que eu falo muito que, assim, se eu for fazer uma maratona, eu vou gastar 3 mil calorias. Você pega um atleta com o mesmo corpo e tudo mais, gasta metade. Exatamente. É isso mesmo. Adaptação, né? Adaptação de cada exercício para cada pessoa. Sim. E até por isso, pensando nesse caso, se é um treino de força, a gente tem mais, lógico, que a longo prazo, né? Uma questão musculação, por exemplo. A gente vai ter uma hipertrofia maior a longo prazo e a gente consegue até oxidar mais essa gordura, mais facilmente, mais esse músculo, né? Justamente. assim, no meu ponto de vista, tem que fazer os dois. É. É o ideal. No mundo ideal, a pessoa tem que fazer uma indústria, porque, enfim, melhora a captação de oxigênio, melhora a série de oxigênio no músculo, então consegue melhorar a oxidação dela, do substrato energético, e se ela faz força, aí é maravilhoso, né? Aí ela consegue aumentar a massa muscular, ter adaptações de captar glicose, da via glicolítica, funcionar de forma mais eficiente, digamos assim, né? Eu acho maravilhoso, mas sabe que no dia a dia é difícil a pessoa fazer um exercício, né? É. E aí, tem isso. Endurance demanda tempo. Eu tô entrando nesse mundo agora, eu saí da musculação e tô indo agora pro Endurance, cara, treino, não é só 11 horas de treino por semana, 15 horas de treino por semana. É. Aí tem que botar podcast, tem que escutar live, tem que precisar o tempo, porque senão... Tem que ser, senão não dá tempo. Perfeito. Não dá. Ótimo. E aí, pensando em estratégias, então, pra conseguir esse emagrecimento, a gente pode pontuar, então, como a gente comentou, já low carb pode ser, mas não é totalmente necessário. Não. É uma das estratégias. Sim. Hoje eu tava até vendo aquela dieta da Adele, aquela cantora. Ah, eu conheci. Eu tava vendo a dieta. Ela fez uma dieta nova agora. Só em sirtuinas. A base vai ser sirtuinas, alimentos com sirtuinas. Mas, de modo geral, o que acontece nessa dieta também é déficit de calor. 1.500 calorias. Começa com 1.000, depois passa pra 1.500. Então, sempre vai ser. Pode ser uma dieta d'arte, pode ser uma dieta mediterrânea, pode ser uma dieta da lua, uma dieta da sopa. O que for. Não é porque uma dieta é melhor ou que é pior, né, Jefferson? Não. É um déficit calórico. Sim. E aí, cada vez se adapta melhor a uma delas. Justamente. E assim, acho que o nosso papel como nutricionista é adequar melhor aquele paciente e que ela seja saudável. Porque, assim, na dieta, tem dieta do passarinho, tem dieta da bíblia, tem dieta da sopa, tem... Tudo emagrece. E às vezes a gente se adequa, tem paciente que se adequa. Ah, fiz a arte, quis emagreci. Só que não é sustentável e gera aquele apodrecimento, aquele emagrecimento adequado, gera o apodrecimento e aí ela reganha. E aí vem todo o processo, né? É igual o jejum intermitente também. Algumas pessoas, lógico, se adaptam bem, mas a grande maioria não consegue levar isso a longo prazo. Ele é muito insustentável. Você ficar 16 horas em jejum, aí complica bastante, né? Então, algumas pessoas conseguem, mas algumas pessoas de larga escala desistem aí em prazos mais curtos, né? Porque realmente é algo mais difícil de ser conquistado. Sim, vai muito do perfil de cada um, da atividade do dia a dia, de muita coisa, da relação com a comida. Exato. Eu vejo que muita gente que quando tem muita afeição, tem muita relação afetiva com a comida, é mais difícil fazer jejum quando a pessoa já não, como para sobreviver, aí é mais fácil. Mais fácil. compulsão alimentar tem que ser investigado, como é o comportamento dessa pessoa, questões psicológicas. Então, é algo a ser investigado. Não é uma dieta que vai ser perfeita. Não. Ah, a dieta que meu vizinho faz vai ser boa pra mim também. É algo que a gente tem que avaliar, né? Por isso que é importante o nosso papel como nutricionista. Né? A gente... Eu falo que o nosso papel é... Enfim, é captar os dados do paciente, processar esses dados e oferecer pra ele o melhor. A gente que vai fazer essa combinação e oferecer pra ele ou pelo menos o melhor ou pelo menos a gente vai tentar o melhor e vai ajustando até achar o melhor pra ele, né? Não tem sempre esse processo de ajuste, né? E um ponto importante que eu acho que vale pra gente falar hoje um pouquinho ali é a questão da cronolutrição, né? Que a gente sabe que o timing das refeições não necessariamente... A gente sabe já aquela questão de três refeições, seis refeições não muda muita coisa em metabolismo, né? Então, não tem comer três, três horas e tal mas a gente sabe que a gente tem ciclos hormonais ao longo do dia e que, às vezes, casar a alimentação com esses ciclos pode ser benéfico pro emagrecimento, inclusive, né? Sim, com certeza! Aproveitar o momento que a gente oxida e melhora o carboidrato e mais energia pela manhã é um momento mediano ali no almoço e à tarde os que os estudos mostram via de regra é isso, né? É aquela antiga história, né? Você tem que... Muita gente fala isso há muito tempo, né? Você tem que tomar no café da manhã como um rei e aí você vai... Mais ou menos isso de modo... De modo bem superficial. Mas realmente tentar depois das oito horas da noite ali baixar bem ou nada, de repente, de consumo alimentar pensando nessa secreção pulsátil dos hormônios. Sim, né? E isso já tem estudos bem interessantes que eles testam direitinho dieta padrão aí pega lá pega a maior parte das calorias e bota na janta e café da manhã pequeno depois inverte e só da galera inverter comendo a mesma coisa já favorece o emagrecimento a sensibilidade de insulina e tudo mais, né? Exatamente Então isso é importante verificar também, né? E aquelas pessoas que têm mais um hábito noturno de de repente assaltar geladeiro, né? O quanto que isso pode talvez aí ser prejudicial nesse sentido também, né? Sim Aí que a gente começa a discutir hábitos ciclo é vicioso, né? Pessoa que dorme mal aí acorda aí a gente sabe que só de dormir mal a restrição do sono aumenta a vontade de comer principalmente pra ir lutar de noite e aí o ciclo se retroalimenta, né? E como você falou é um ciclo também vicioso diário, né? A pessoa tem que tentar quebrar esse ciclo pra entrar de novo num ciclo adequado e não ter esse vício constante Total, total E a gente até saiu da bioquímica, né? Eu nem lembro que eu sou fã de bioquímica Isso que é a nutrição Porque a nutrição tem bioquímica tem fisiologia Ela é totalmente engolbada Vai da bioquímica no comportamento em uma frase, né? Mas é Por isso que a bioquímica é tão linda assim Porque a nutrição entra tudo entra junto Esse é o nosso aspecto Tentar interligar A gente aprende fracionado na faculdade na bioquímica fisiologia patologia Mas na verdade tá tudo junto Sim, sim Maravilha Aline, a gente tem 12 minutinhos Verdade Me vem um negócio que me vem à cabeça que eu acho que vale a pena comentar Por mais que Enfim, porque tem a ver com nutrição e com a bioquímica do emagrecimento A questão do treinamento em jejum Boa, boa, boa Só assunto assunto pop Porque o que acontece? Por mais que realmente quando a pessoa está em jejum pela insulina está mais baixa Ela tende a oxidar mais gordura como fonte energética Isso é um fato Não tem discussão em cima disso É interessante que quando a gente pega os estudos pra ver Primeiro A gente lembra aquilo que você falou no comecinho O emagrecimento é extremamente crônico Igual o engordamento O emagrecimento é crônico, né? Então oxidar mais gordura meia hora uma hora talvez não gere tanto impacto A longo do dia, né? É E ao longo dos meses das semanas dos meses de emagrecimento E é interessante que os estudos mostram que esses indivíduos quando eles treinam em jejum por mais que eles oxidem então o quociente respiratório fica mais baixo durante o exercício físico oxidando mais gordura mais próximo do 07 Quando ao longo do dia eles medem esse quociente em outros pontos eles estão oxidando mais carboidrato do que a galera que fez exercício alimentado e nos outros pontos do dia também eles medem Então assim é meio que durante a atividade ele gasta mais gordura Só que no resto do dia ele gasta menos gordura do que o que treinou alimentado Então O que que sabe que vale a pena mesmo, né? É A gente sabe, lógico Tem alguns pontos que podem ser benéficos como por exemplo a própria biogênese mitocondrial esse estresse energético Então assim mas talvez se eu for treinar bota na ideia eu vou treinar 5 vezes por semana talvez treinar 1 2 em jejum e as outras alimentares Para conseguir essa biogênese talvez mitocondrial Tem benefício Fazer um pouco de um um pouco de outro E lembrando que assim para fazer em jejum seria interessante um treino de até no máximo uma hora também E a intensidade Se de repente é uma intensidade também Ah, é uma maratona de 3 horas ou enfim até mais a corrida que você faz aí que está um pouco mais complicado Eu até consigo dizer que a gente tem que ter uma escala de carboidratos que é importante em relação a um treino de endurance Sim Então é importante Agora se pensar em uma hora de treino musculação de academia mais simples uma intensidade um pouquinho menor você sem problemas quer fazer em jejum? Não, ninguém morre ninguém morre Você pode ir lá e correr Vai cair a pressão vai cair a glicemia Não, vai cair a glicemia Não, não O povo tem um medo de hipoglicemia também não é assim Aí eu vou pensar na academia e vou desmaiar Não vai desmaiar A gente tem 3 hormônios contra regulatórios Então assim vai dar você não vai morrer Pode até ter sintomas de hipoglicemia mas até os estudos mostram pra gente que não é hipoglicemia é muito mais efeito e potência do exercício do que hipoglicemia Com certeza E é psicológico às vezes, né? Sim Não tá acostumada a fazer força e a sentir o estômago vazio e aí enfim Exatamente Durante o começo da atividade física o começo da prática eu digo assim uma pessoa que tá sedentária vai começar a fazer a própria mudança do fluxo sanguíneo que acontece no trato gastrointestinal dela é diferente então ela tem mais hipóxido no trato superior e gera mais mal-estar e conforme vai passando o tempo ela vai adaptando então assim é bem interessante tudo isso, né? Perfeito Isso mesmo, Jefferson A gente tem 9 minutinhos só Ah, tem até uma perguntinha aqui vamos responder uma perguntinha antes de terminar Qual tipo de alimento da Francine? Qual tipo de alimento eu preciso consumir no dia anterior para manter meu estoque de glicogênio muscular? Pode ser um carboidrato uma refeição mista, né? Com carboidrato Então, de repente no jantar É, o bom do músculo é que ele é egoísta, né? Então, qualquer carboidrato que você encher o músculo de energia ele vai pegar e vai segurar Então, você vai dormir e tudo mais o glicogênio vai estar cheio o hepático que vai consumindo, né? Mas o muscular vai estar cheio, né? Então, com o que você gostar de repente de carboidrato pode ser um arroz de repente um jantar você colocou arroz, feijão ali o arroz já vai servir de repente um sanduíche aí com pão integral é carboidrato de boa qualidade, né? Como a gente comentou que seria mais interessante Justamente E aí, assim aí que a gente vê por exemplo, bioquímica por que o fígado solta o carboidrato e o músculo não? Justamente por conta da enzima oxucinase que é diferente, né? Enfim É maravilhoso, né? Juntar tudo, né? Ah, porque é uma delícia muito bom por isso que eu gosto tanto Sim, sim E aí, falando nisso até aproveitar pra falar do meu curso que eu tenho um curso de bioquímica Por favor Que vai desde a introdução da bioquímica a parte metabólica e a aplicação disso como a gente comentou aqui, né? O quanto aplicar isso o quanto colocar em alimento pensando em cardápio como que a gente pode fazer na prática mesmo Então, meu curso é completo meu e da Rafa A gente coloca desde o comecinho da introdução da bioquímica até metabolismo e a aplicação disso E dia 14 de maio agora às 8 horas da noite nós temos uma aula especial que é uma aula voltada mais pra nutrição esportiva estratégias nutricionais do exercício físico A gente vai focar um pouquinho mais em treino resistido pra que a gente entenda as vias metabólicas que acontecem como que a gente faz a prescrição pra esse paciente ou esse atleta ou desportista E aí, logo em seguida a gente vai ampliar e vai começar a venda do nosso curso de bioquímica Então, no dia 14 após a aula nós teremos a venda aí liberada pro nosso curso Olha aí que maravilha Eu vi que tem eu tenho 4 estagiários não sei se você não sabe eu tenho 4 Uau! Eu tenho um grupo chamado Consciência Nutricional aí são eu e os 4 estagiários e são quase mentorados digamos assim eu vi que alguns estão aqui e podem ter certeza que eles vão fazer que eu vou botar que você vai fazer Você tem Instagram alguma coisa desse local que você falou? Tem, tem Então, anota aí coloca no comentário pra gente pra gente conseguir Consciência Nutricional Ah, que show! A gente Coisa boa assim, é sempre bom a gente divulgar porque conhecimento bom a gente multiplica Sempre, sempre Lá a gente o tempo todo a gente tem encontros semanais tem descrição de artigos produção de conteúdo enfim Agora, inclusive essas lives que eu tenho feito outras diversas e tudo mais aí eu tenho transformado num podcast Então, não sei se Uau, gente! Olha que show! É, olha só Porque, Aline eu ficava com peso na consciência a gente passa aqui uma hora falando às vezes coisas tão interessantes vê uns insights uns raciocínios que eu nunca tinha tido e aí perde passa 24 horas Instagram e some Que maravilha, gente! Show de bola! Vou seguir também adorei esse trabalho Por favor deixa eu colocar aqui Nutrition Cast É, tá aqui a consciência nutricional, né? Aí o podcast é o Nutrition Cast aí tem no Spotify no Deezer Maravilha! Coloca aí pra gente Tudo de graça não paga nada aí só tem dinheiro pra pagar o curso que precisa, né? Com certeza Que é importante Muito bom, Jefferson você é excelente Que isso! Eu agradeço, Aline Tem alguma coisa que você queria discutir aí? Eu não sei Ah, a gente tem 5 minutos, gente Alguém quer uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém mandar alguma pergunta agora aí a gente responde agora e vai Eu tenho déficit de atenção não consigo ficar lendo as perguntas e falando Eu também não consigo Eu não consigo Eu falo depois e ver a questão das perguntas Mas... Que adoram seus podcasts as suas lives realmente você é ótimo Adorei Aí, galera Tamo junto Obrigado Isso é tudo pra vocês Eu não ganho nem um centavo fazer um podcast É tudo o benefício é só um negócio Não é? Mas a gente faz de paixão mesmo, né? De tentar ampliar isso E o quanto que é importante você divulgar conhecimento pras pessoas terem esse conhecimento e todo mundo se ajuda a gente vira uma rede de apoio Aline, assim aproveitando esse tempinho já que a gente tá nessa prosa um dos meus motivos que me levaram a ser docente aí pra esse campo é porque, por exemplo eu vi que no consultório eu ia conseguir ajudar 20, 30, 40 pacientes no mês e quando a gente pega os nossos estudos e a prática e consegue proliferar isso a gente aumenta tanto a captação, né? Então, assim, você dá um curso você capacita melhor 100, 200, 1000 nutricionistas você tá atingindo cada paciente daquilo nutricionista de forma indireta então, assim, é maravilhoso o poder da nutrição sendo disseminado em forma escalável, né? Digamos assim Exato Quantos pacientes serão ajudados assim? Sim A gente acredita que é apaixonado pela nutrição, né? Acho que não tem autoescapatória Exatamente Perfeito Então é isso, Jefferson Maravilha Muito obrigada Fiquei muito feliz com a live foi incrível e em breve teremos outras te irei te convidar de novo você é excelente Eu que agradeço Aline um prazer enorme enfim, eu já te conhecia de rede social muita gente falava bem do seu trabalho as minhas da Lança falavam Nossa, porque eu sou fã quando viram a live Nossa, eu fico fazendo live com a Aline Ah, que bom Pois é então, assim, muito bom Depois dessa quarentena a gente se conhece pessoalmente aí você vem pra São Paulo eu vou pra Brasília a gente faz congresso junto Pois é quando acontece esse congresso aglomerado pra estudar isso é bom, né? Eu sinto falta pra caramba É, faz falta Principalmente de conhecer de tocar ideia com os profissionais Mas tá ótimo Obrigado Obrigado de verdade, viu? É uma satisfação enorme e sucesso no curso Depois me manda as coisas pra divulgar Muito obrigada Com certeza vale a pena Muito obrigada, Jefferson Obrigada Então um beijinho, pessoal Obrigada pela presença Tchau, Jefferson Tchau, pessoal Tchau, Aline Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau